Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Rotetum. Hoje a minha sofrência vai te mostrar informações importantes com o nosso mundo que acontece durante a semana. Itaú, a primeira notícia. Música So, the result of Russia's action today... Portanto, o resultado do Russia's action russianian deve transformar alimentos se a nossa arma, não usa a nossa ferramenta armeniana e a guerra na Ucrânia, se a sua sua língua, a sua sua força e a sua força deve precisar. Não há a sua força, não há a sua força. Itaú, a primeira notícia, o mercado começa a sair de dar. O ponto principal é justo, e ainda não, e ainda não, o que acontece, e ainda não, tem que restaurar a fila de falha e a coisa. Há esperacatá que nação Sira-Rotu bel observa e dané bicicletan. Sira-ha recatá que a Rússia mag ser responsável baihan mar-nei-gru-nyan, causa russi-nei halô nação hotu-hotu enfrenta inflação nebe dificultebes. Blinken acrescenta, Estados Unidos-América se buca dala alternativa a tua ajuda retanar a Rússia-Curânia e o mercado mundial, mas a opção sira ferrovias no rodovias, se ela permite o volume de exportação nebe-hanessa no Acordo Mar Negro. Primeiro-ministro do Japão, Assoro Malo, presidente Emirado Árabe Unidos, onde discute quando assegura fornecimento de energia no Green Tecnologia e a Abu Dhabi. Primeiro-ministro do Japão, Fumi Kishida, tu é Emirados Árabe Unidos, e a segunda semana, na parte da Rússia, que se viaja no Golf Nhan, não é o Focalio, que assegura fornecimento de energia no Oferência e Tecnologia Green Japão Nhan. Kishida, Assoro Malo, o presidente Emirados Sheikh Mohammed Bin-Jayed Al-Nahyan, a Funtung, o avião e a Abu Dhabi. A agência notícia estatal, o Amhateten, líder na Ingrua, discute quando a parceria estratégica apresente entre Emirados Árabes Unidos no Japão. E Assoro Malo, se ela assina acordo em setores nebe-diferente. O Japão ativamente desenvolve a tecnologia e energia nebe-macas-lutã, no renovável, pretende ser neutro-carbono e o tinerinho-diferente lima-nullum. Kishida, Moss, se o Koko ato promove conhecimento Japão Nhan, tamba nação Sirene-B produz energia Moss, promete a ONU ato alcança a transição net zero lhe-lhe-lhe-ante sorumoto climático COP28-Nhan, nebe-se halau e a Dubai e a fula novembro. MBCCatnulo Mate e a Coreia Sul causa Rússia Udambot. Autoridade Sire-Hateten número mate Rafain Udambot acontece e a Coreia Sul aumenta batalhão nulo resinen no evacuação para morador Sire e a bairro afetado continua na ONU ato. Tira cor nebe for sai Rússia Cende Central Desastre no contramedida Segurança Nhan situação acontece e a província Gyeongsang Norte sudeste da Coreia Sul no província central Tchungcheon nebe-hotatal e-mahamutu besi-criuncia Rússia Cidade na província Sanulor Sinhat evacua a ONU Rússia Goro a fua inundação acontecem. Ia-sukui-ida e a Ia-chon província nebe-hatinja Makás-Liu e a Gyeongsang Norte Raimono rode Itakadalan hala comunidade Hakfordak Banheirafoti Mateixin Equipo Resgata Sire continua buca emasira e a fatiga nebe-hotan estragos rode retan restos mortais no vítima Sire enquanto sobreviventes Sire reúne a mutu que é centro comunitário rode descansa. Autoridade Sire hatang-cas de infraestrutura atosuraresin inclui estrada nebe-hotan estragos raimono no inundação. Agência Meteorologia prevê o dan adicional tomile-metro atosura-limano-lung seito terça-semana-né e a parte província ziola chuncheong no gyeongsang. Equipo Resgata Sire salva vítima russa inundação e a Coreia Sul. Imagem ida russa bombeiros local Sire hatudum Equipo Resgata Coreia Sul ha-saifeto id ha-saifeto hússi-motakik ha-foe-mbel lorre-nia banhira atravessa hússi-ponte. Equipo Resgata Sire ocupado durante fim semanane rodeajuda vítima sire nebe-heten estragos hússi-inundação causa hússi-udan macás e nebe-hamate emabésic-hatnolo no evacuá emabésic-rejum-walum. Administrasão Meteorologia Coreia Nian Hateten parte central nosul hússi-nação ne udang continua o intensidade macas tautersang. Morador Sire Precoupo Runindação Nebe-ha-conte-se Iha-nova-dehli. Ema Sire Nebe-he-la Iha-capital Índia laoli rússi-estrada Sire Nebe-ha-conhubé no nível B Iha-mota Iha-muna macauza ba-inundação Nebe-ha-conte-se Iha-nova-dehli. Ben-ha-cono Iha-dal-an Sire Sida Ocmenus Coneção Nebe-ha-mosu Problema Bárak Ita Lao Precisa Saisapatu Nolulun Kalsa Ato Bele Lao Liu Bé Nebe-ha-ni Pagta Me Jango Abe-e-dehgo Bhani Bara Hau Precisa Ato Bafatin Ida Mãe Bé-ha-strada Na Kone Ho Bé La Iha Sol Saam Para Hame-nes Bé Sire Ne Ita Precisa Ha Katli Estrada Na Bé Na Kone Ho Inundação Ho Dificuldade Bote Ita Bele Mono No Retancane Kuchini Batame Deli Resista Udang Ho Intensidade Asliu Babain Ho Procento Se Anul Resim Ida Ia Fulane Desde Loron Ida Fulanzuinho To Agora Líder América Latina Russo Acordo Livre Comércio No União Europea Ia Simira Bruselas Ia Segunda Né Líder América Latina Russo Conclusão Con A Banego Sessão Acordo Livre Comércio União Europea Ia Início Semira União Europea Comunidade Estado Latina América Cá Célac No Caribeño Ia Bruselas Enquanto Evento Né Líder Sira Russo Europa América Latina No Caribe Líu Limanulo Neber Livro Malo Ia Bruselas União Europea Prometa Tão Investimento Bá América Latina No Caribe No Dar Parte Ida Reformulação Bá Né Relação Internacional Sira Causa O Sifuno Entre Rússia Ucrânia Claro Saida Macau A Caraca Ronané Conclusão Nó Execução Conabá Entre União Europeia Chile México América Central Claro Lá Ia Dúvida Rá União Malo Presidente Argentina Alberto Fernandes O Mercosul Sira Se beneficia Tanto Bá Europa No Mós Bá América Latina Como Para América Latina Presidente Argentina Alberto Fernandes No Presidente Brasil Lula Mós Su Fortalecimento Libre Comercio Entre América Latina Na Unión Europea Unión Europea Acar A Lo Que Fale Acordo Comercio México E Etina Rín Rúa San Lú Rá Sinal No Bloco Mercosul Ne Compostos Argentina Brasil Paraguay No Uruguay E Etina Rín Rúa San Lú Rín Sia Mas Que Autoridade Sira Minimiza Ideia Para Qualquer Avanço Durante Simeira Queremos Asegurar Uma Relação Comercial Justa Sustentável Inclusiva A Conclusão Do Acordo Mercosul União Europeia É Uma Prioridade E Deve Estar Baseada Na Confiança Mútua E Não Em Ameaças Simeira União Europeia Comunidade Estado Latin America Caribeños Cacelac Nudar Serem Muto Dajul Durante Tinan Walu Funcionários Sira União Europeia Considera Nenudar Manera Ne Be De Activos Atua Dia Fali Relação Ne Be E Mabarak De Han Bloc Refere Abandonado Jornalista Mésico Mate Tamba Retan Tiro Ia Careta Laran Tiro Média Lokal Jornalista Nelson Matos Retan Ojo Ia Cidade Acapulco Ia Estado Guerreiro Mexico Matos Nuda Diretor Basitio Banotis Local L'Oreal De Guerreiro Tiro Jornal Mexico El Universal Nia Retan Tiro Ia Careta Rásik Ia Estacionamento Loza Ida Neuén Jornalista Jornal Mexico La Jornada Nebe Retan Fali Jornal Ia Estado Nayarit Mexico Tiro Organização Repórteras Sem Fronteira Ia Tinan Kotuk Mexico Nuda Nação Ida Nebe Ojo Zora Lista Baraclio Ia Mundo E Marriun Barriun Ia Espanha Obrigado Tiki Husi Kuma Nos Samp Tamba Incendio Autoridade Sira Hateten Mais ou Menos Emareun Hat Evacu Ona Causa Incendio Florestal Ia Ilha Espanha La Palma Tamba Da Europa Luta Soro Clima Manas Incendio Ia La Palma Sábado Madrugada Ia Alpinar De Punta Gorda Ia Área Florestal Ida Ia Parte Norte Ilha Canária Incendio Refeira Hala Morador Sira Ia Parte Aldeia Punta Gorda No Vizinho Tijarafe Obrigado Tenk Evacu A Bafata Inseguro Rodesalva Sirene Vida Ia Acontecimento Refeira Equipa Aerou Unidade Sanulo No Bombeiro Atostolo Magdesloca Ia Treno Coco Controla Incendio Ia Ilha Ia 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 Espanhol Ia Parte Costa África Ocidental Presidente Ilha Canária Fernando Hateten Mais Menos O Maçã Nulores Inretas Estragos Causa Os Incendio Aumenta Macaz Entretanto Autoridade Sira Hateten Incendio Afeta Ona Liwetar Reunhat Iarai Refere Sefiu Lamenta A decisão Rússia Tamba Retira Acordo Green Ia Mar Negro Secretário Geral ONU António Guterres Lamenta Tevez A decisão Rússia Rússia Vai Hira Retira A Rússia Iniciativa Con Abagrão Mar Negro Afo Encolhe Ia Serem Muto Ia Sede ONU Nova Iorque Guterres Seteten Iniciativa Ne Garantou Na Katak Se La Hose Guru Liu Tonelada Tolunul Resengroa Rússia Produto Ihan Rússia Porto Ucrânia Sira No Azura Estabiliza Fulina Ihan Global Sira Guterres Mous Lênia Carta Bá Presidente Rússia Vladimir Putin A proposta Fóng Ato Mantém Iniciativa Rússia Mar Negro Unian Carta Refere Inclui Sugestão Rússia Nações Unidas Ato Facilita Exportação Trigo No Fertilizador Sira Rússia Inclui Mecanismo Pagamento Babanco Agricultura Rússia Lihússia JP Morgan O sistema Compensação Banco Internacional Swift Nian Maioria Banco Rússia Nian Há Sira Na Rússia Sistema Swift Há Fim Conflito Acontece E Ucrânia E Aten Koto Mas Que Nede Hane Difícil Tebas Ato Renova Proposta Acordo Grão Mar Negro Mas Guterres Promete Ato Continua Facilita Exportação E Han No Fertilizador Rússia Urraio Ucrânia Na Rússia E Dané Se La Impede E Ten Esforço Ato Facilita A Acesso Mercado Global Sira Ba Produto E Han No Fertilizante Sira Rússia Ucrânia Na Rússia Federação Rússia 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 na Ucrânia Assina Ona Iniciativa Bagraun Mar Negro Ketak Ho Turquia Na Nações Unidas E Estambul Fulanzilio Tinar Rússia Rússia Nebe Permite Ukrani Esporta Agraun No Produto Agrícola Sira Selu Bania Porto Sira I Mar Negro Porta Voz Kremlin Dmitry Peskov Ateten Moskou Haparane Partisi Saun I Akordo Esporta Saun Mar Negro I Nebe Tirmedia Lokal Ketak Besik Espirana Peskov Notakatak Na Sangre Fere Se Hala Acordo Imediata Banira Parti Rússia Rússia Acordo Fere Cumpre On Requesito Imagen Sidron Haturu In Rezaun Ia Nova Delhi Udang Hó Intensidade Makass Hala Mota Ia Muna Ia Índia Tamabá Capital Nova Delhi Sain Nivel Asliu Ia Tinan Hat Nulores Nile Manelaran Autoridade Sira La Ia Fat Sirene Be Na Konu Hó Inundas Saun Ato Saib Fere Sira No Hamos Engravamento Ia Part Balun Ia Capital India No Monumento Histórico Sira Inclui Monumento Memoria Mahatma Gandhi Causa Hússia Inundas Saun Obrigado Ematen Que Evacu No Sai Hússia Sirene Há Fat In Autoridade Sira Teten Exército No Pessoal Besic Supremo Tribunal Nacional Ienebe Halobesuli Tama Estrada Sira Presidente Ucrânia Vlodimir Zelensky Há Quere Con A Pedido Continuação Operação Acordo Con Black Sea Green No Haruka Ona Presidente Turquia Tayyip Erdogan No Secretário Israel António Guterres Zelensky Ateten Leu Vídeo Noturno Katak Rússia Lai Redireito Rode Determina Semak Iha Aihan Nebel Suficiente Rode Han No Iniciativa Rússia Grãns Se Bela Opera Sem Participação Mosconian É Pravo Na Stabiliz Ásia Má É Pravo Na Stabiliz É Marroto I Redireito Ba Estabilidade África I Redireito Ba Estabilidade Ásia I Redireito Ba Estabilidade Europa I Teng Asegura Segurança Proteção Rússia Nyen Black Sea Green Iniciativa Rússia Continua Recuperar Fila Fale Sem Participação Rússia Acordo Rússia Bela Burcu Teng Nam Rússia Fila Aseguda Sudán Leme Bangladesh Sin Índia Ká Turquía Tan Mundo É oportunidade Húdi Teng Bela permiti Van Ta I Dan U Tur Administration спín Mouasta a respeito do produto. Nós estamos profundamente comprometidos. 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 Nós estamos profundamente comprometidos.